Muito bem, ainda sob gestão, é importante destacar que não há gestão sem pesquisa. Qualquer gestão que se preze requer pesquisa. Você precisa saber qual é o teu consumidor, qual é o perfil do teu consumidor, o que ele consome, o que ele gosta de consumir. Você precisa ter pesquisas exploratórias, você precisa ter pesquisas descritivas. Então não há gestão funcional, não há gestão eficiente, não há gestão efetiva se não houver pesquisa. Pesquisa é primordial para uma boa gestão.